A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos agora entrar nessa igreja aqui, a do mosteiro A CIDADE NO BRASIL 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 A�도 um restaurante muito, muito bom, né? E aí foi 28 euros, né? A gente passou um restaurante de nível muito top. E aí não deu nem 50, então deu 40 e pouco, né? Então, cara, esse aplicativo é muito bom, dá cerca de 50% de desconto nos pratos, né, Isabel? Sim, você coloca lá no aplicativo, dá pra você escolher pelo tipo de comida, pelos lugares mais perto, a gente sempre pega lugares mais perto, a gente tá passeando e tal, aí a gente, quando para, ah, vou comer. Aí eu clico em mais perto e lá você vai aparecer o menu e vai aparecer os horários. Tem horários que tem 50% de desconto, é mais no almoço, lugares à noite tem 30%, 20% de desconto. E quanto mais você usa o aplicativo, você vai ganhando yumis, que você troca por descontos também. Às vezes você vai pagar de graça, né, domingo. Hoje a gente pediu o quê? A gente pediu um... Espaguete a carbonara. Espaguete top com bacon e pedimos uma comida de frango, né? Isso. Mais brasileira. Com batata frita, ovo. Ficou cerca de uns 10 euros os dois, né? Vamos ver depois, depois a gente mostra pra vocês. Espaguete com bacon. Vamos de uma brasileirinha e um... Espaguete com bacon. Aqui mostra o... Vamos. Olha a vista que se tem do castelo. Aqui é a noite, né? Tudo isso aqui é a cidade de Lisboa. E você consegue ver tudo isso quase em 360 graus do castelo de São Jorge. Muito legal. Estamos agora num ônibus. 737. 737. A gente pegou ele pra ir com o castelo. A última parada dele é o castelo, lá. Vem falando a televisãozinha. Vem uma televisãozinha falando os pontos. Ela vai mostrando cada ponto que você tá parando, ela mostra. E a gente não pagou nada, a gente só tá usando cartãozinho diário e a gente poderia ter vindo também de bondinho, né? É, mas o bondinho ele para a 5 minutos do castelo. Viemos à noite, hoje teve um negócio chamado Show de Luzes, que é onde o castelo fica cheio de luz. Só isso. Não, tem uns negócios de filósofo e tal. É, dá pra ver a cidade inteira cheia de luz, assim, do alto, então acho que compensou. Mas eu quero muito bem de dia também pra ver as fotos, achar a foto, né? Sim. É isso. É isso. Vamos... Hotel, vamos comer? O que você quer dizer? Ela que manda a viagem, tá, gente? Eu sou só o que paga e que fica andando junto. Ah, acho que a gente pode comer um bolinho de bacalhau. Eu não tomo tanta pola assim, gente. É, eu tô muito cheio porque a gente tomou café da manhã 11 horas da manhã e foi almoçar umas 3, 4. 4 e meia de almoçar. É, 4 e meia, então tô muito cheio. Vamos só comer alguma coisinha e vamos fazer. Tá, tchau. Primeira vez da Isabelle de metrô. Estamos debaixo da terra, vamos lá ver a estação. É isso não. É isso não? É. É. Acabamos de sair do metrô e chegamos no Airport Inglês, que é um Outlet Shopping, que tem por aqui, vamos ver. A primeira dona se chamava Felicito, não. Era muito pequenina e a alcunha dela era a Piriquita. Daí partiu, aquilo era uma alcunha, não era uma alcunha, só que deram porque ela era muito pequenina, muito baixinha e diz que era uma pessoa com muita energia. E então eles acharam que alguém se lembrou de dar o nome Piriquita, que era o rei da altura, não era o rei de um carro, mas era outro. Ah, legal! E essa loja, a casa ainda tem quanto tempo? Desde 1862. Muito tempo! Tem o mesmo sítio lá em Sintra. Legal! Agora é a primeira... Na Vila Sintra. Ah, em Sintra tem a casa mesmo, né? Ah, tá! A Sintra é a casa-mãe. Ok, nós estamos aqui porque achamos que estava na altura, temos um bocadinho lá. Mas a casa-mãe é em Sintra. Mas que bom, porque eu tinha pesquisado, eu queria ir lá em Sintra, mas acho que não dá tempo daí em Sintra, mas encontrei aqui porque eu vou comprar... Mas você também não é longe de Sintra daqui, é até do comboio. Ah, sim, aham. Olha, do comboio vocês daqui lá é 30 mil. Olha, muito certo! Obrigado! Por isso daqui lá é 30 mil. Muito bom! Vamos procurar! Vamos procurar! Muito obrigado, viu? É assim, mesmo que não se pode ir aos castelos e ao palácio e aqueles cantores, acho que é sempre importante que alguém te verem aí. É assim? Sim. Olha lá, esse castelo lá. É assim que é? É o Castelo dos Mouros. Não, é o seu Palácio da Pena. Desculpa, é o seu Palácio da Pena. O Palácio da Pena. Castelo dos Mouros veio ao lado. Desculpa. Ok. Já estava a baralhar o castelo. Mas mesmo ali ao pé de nós, a Casa da Periquita tem Palácio Nacional, a Vita da Pena. Tem muita coisa a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Nós estamos muito felizes em Portugal. Nossa, é muito bonito aqui. Mas são férias? Oi? São férias ou estão caminhando? Lua de Mel, acabamos de casar. Ah, que giro! Parabéns! Parabéns! Acabamos de casar. É um local daqui uns anos. É? Sim. Ah, é bom, é bom. Então é somente férias. É, pegamos férias. Daqui vamos para a Espanha. Ok. Mas tem coisas gigas para ver nós. Muitas coisas. Muito obrigado. Obrigada. Um pouco que eu venho com vocês. Ótimo, ótimo. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.